O ataque é a melhor defesa, que o digam os habitantes de Slavyansk no leste da Ucrânia, que apoiam a integração na Federação Russa, contestam a legitimidade das novas autoridades de Kiev e consideram ter sido abandonados à própria sorte. Vivemos aqui e ninguém nos vai ajudar. Se não nos defendermos, ninguém o vai fazer por nós. Aqui não há tropas russas, como dizem os ucranianos. Estas são as nossas casas, as nossas vidas e a nossa cidade. Kiev apresenta outra versão. Garante que no leste da Ucrânia estão não só militares russos, mas também mercenários ao serviço de Moscou.